Ela dá um gritinho do Michael Jackson quando ela apanha E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matespia Estamos aqui com mais um episódio de Guacamille Vocês podem perceber que eu não tô no lugar que eu tava, que eu terminei o último episódio Porque deu uns problemas com o vídeo e tal E agora eu tô fazendo aqui no meu computador em vez de fazer no notebook E eu não lembro onde eu parei, então eu tô indo a qualquer lugar Nosso objetivo aqui é o mesmo ainda, a gente tem que vir pra o Eblutio Como a gente já tá tipo, já passou uns 10 episódios já Acho que eu vou fazer os vídeos agora um pouco mais Até mais demorados, um pouco maiores né E eu vou tentar ir um pouco mais rápido Sem ficar pegando todos os segredos e tal Porque assim é melhor Vamos ver, tá por aqui mesmo Só porque eu falei que eu não vou pegar os segredos Eu já venho É que geralmente tem uns caminhos, viu Aqui é mais rápido E eu não consigo matar esses caras porque eles estão Com contorno branco Então eu só tenho que escapar É Várias pessoas jogando aí Ih, não dá pra passar pelo meio deles, eu achei que dava Só rolando Foi eblutio Olha mano, todos os lugares ficam mais bonitos assim Só porque estamos no mundo dos mortos não significa que sejamos tristes o tempo todo Veja saúde, por exemplo Estou preparando uma grande festa para todos meus amigos Ok, cara É... pra onde a... tem que descer Ok, vamos lá A mosca do peblootio é melhor, mano Haha, que da hora Olha a estátua Vou parar aqui pra virar A nova thumbnail Assim Vamos ver o que tem por aqui O barulho da água Não é pra cá Tem que descer Pra onde que desce Tem zoom Ah, tá É a segunda porta É isso aqui? Não dá pra entrar aqui Vixe Então é aqui, ó Deve ter que virar a galinha Pra poder passar Não, depois eu falo com você Como faz? Ah, não dá, mano Tô perdido Ah, ela brincava com o boneco de luteador Que é... Aquele boneco que tá no mundo real Tá ligado? A gente viu Quando a gente entrou aqui Da outra vez Agora eu não sei Pra onde vai Vou tentar descobrir Daí eu volto pra lá Achei, achei Aqui mesmo Não demorei tanto Assim Olha, mano Muito bonito Agora eu tô jogando num monitor De... Acho que 25 polegadas Sei lá No... No notebook É bem menor Agora dá pra ver Muito mais detalhes Então Aí a gente tá Vai O geador Como você me encontrou aqui? Nós estamos afim De verdade Estou com dor de cabeça Me deixe ficar sozinho Em paz Você quer que eu ajude você? O feira da fruta, mano É... Aumento da mesma coisa Tá, eu não ligo mais pra história Tá Ela vai me seduzir E blá 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 Não, não quero você senhora Ok Vamos lutar Aí, aí Porrada Opa Shoryuken Eu não tenho ideia do que tem que fazer Eu tô apostando no Shoryuken Isso Deixa as feministas ver esse jogo, mano Não pode Caralho, mano Eu esqueço que ela tá tirando coisa E não dá pra escapar das coisa Beleza Agora sim Oi Que bosta Eu vou morrer, mano Pera Aí Um, dois Pra baixo Tá, eu tenho que terminar Ai, meu Deus Ok Então ela transforma o chão De boas Agora eu já entendi Ela dá um gritinho do Michael Jackson Quando ela apanha Ó Agora foi diferente Que da hora Ai, meu Deus Boa Nossa Eu tenho a memória Muito ruim, mano Ó Isso foi um combo, mano Agora que eu vi que tem a vida dela ali em cima Acho que a cabeçada atira mais, né Vixi Vixi Se não sairá vivo dessa caverna Vixi, mano Agora o bicho vai pegar Opa Oh, ela também esquiva Não sou eu Tá Quando ela faz isso Eu não posso chegar perto Opa Só um segundo Vamos Aí Eu não tô conseguindo agarrar ela No final, mano A Sharioken Acho que é a que tira mais vida mesmo Vixi Só não vai virar um monstro Alguma coisa assim, né Ai, meu Deus Pera Nossa Ainda bem Achei que eu ia ter que voltar desde o começo É só na segunda parte Oh, é difícil esse jogo, mano Both Ah, tá Eu achei que esse O caminho que fica Quando ela sai voando Também Tirava a vida Mas não tira É só ela mesmo Agora ela vai ficar Vai virar dois Vamos lá Muito cuidado Quebra a barreira Nossa, mano Levei um Shoryoken na cara Só pra ficar esperto Tá tirando vida? Não tô prestando atenção Acho que é bom focar em uma só Ah, agora sim Ainda recuperou minha vida Que beleza Oh Um, dois Shoryoken Bora se lembra Ah, meu Deus Tá, tô com bastante vida ainda Cadê? Suplex Oh, mano A bola é muito louco jogar Tipo, tudo que você Você pensa Você consegue fazer Direitinho, mano Esse jogo é da hora Mó Mó rápido, tá ligado Agora foi Talvez eu tenha Subestimado Mas acho que Nós estamos em sintonia No momento Pouparei sua vida Todo mundo poupa Minha vida Que conveniente Ih, vai ter um flashback Antes de ser o Carlos Calaca Ih, eu tirei Eu achei Que bosta Eu queria ver a história Tá Eu não sei Truta é uma Uma gíria Que eles estão traduzindo De um jeito estranho Tá, mas eu lembro O Calaca Ele era Não sei se ele era um toureiro Ou se ele era alguma coisa assim E daí ele fez um pacto Com o demônio Pra ganhar Um campeonato Só que logo que ele ganhou Ele morreu Tipo Ele pegou a alma dele Então é complicado, mano Ah, e agora eu posso trocar Posso mudar as dimensões Só com um botão Da hora, mano Então é tipo isso Ele foi enganado pelo diabo E depois ele transformou o diabo Em galinha Que foi aquela Aquela galinha que ensinou a gente a trocar Assim Era o diabo que o Que o Calaca transformou Só que como eu sou idiota Eu apertei o A E sumiu A história toda Mas de boa Mais estamina Mais estamina pra nós Temos dinheiro Habilidades Acho que eu vou trocar a rua Vou botar Botar a rua sem máscara Mostrar essa cara bonita Que ele tem pra todo mundo Ok Dá pra comprar habilidades 2.700 Ok Não quero comprar o Dozboot Quero Comprar pedaços de coisa E geração de saúde Tá, eu quero isso É, tá ficando caro os bagulhos Mano Vai ter uns quebra-cabeça muito louco Com isso aqui De ficar transformando A Ficar mudando as realidades A música muda junto Que da hora Ah, agora Agora acho que a gente consegue Pegar o O boneco da menininha Vamos ver se a gente consegue ajudar ela Parkour Esse boneco Ah, tem que descer Pega o boneco Troca E dá o boneco pra ela E Ajudando os mortos Que bom que minha mamãe guardou ele Ah, é a filha da menina Que triste, mano Da hora Da hora Uma conquista Então a filha dessa mulher morreu Vamos ver se ela falou alguma coisa sobre isso Mas não consigo Joneer Força para me livrar Porque ele é o favorito dela Ah Tá Ok Tem as fotos e tal Os quadros mudam também Da hora, mano Da hora, mano Várias histórias Histórias Sentimentais Não é aqui que ficava o combo A galinha do combo, né Não Então vamos lá Pra floresta Muito mais da hora Eu vou sem máscara, mano Olha, olha, olha Que mulher bonita Floresta Eu comprei Das boot Não comprei, né Eu esqueço Se eu compro as coisas ou não Ah, meu Deus Ah, tá Eu esqueço Quando tá nessa animação Qualquer agarrão que você tá dando Você fica invencível Então é suave Eu preciso usar mais a cabeçada Eu esqueço que eu tenho E ela é muito boa Um, dois, três Cabeçada Pra baixo ou pra cima Tanto faz O áudio com a água de coco Esse jogo é muito Tipo, não para, tá ligado Ai, meu Deus Muitos golpes Muitas coisas Tá, a gente tem que descer tudo isso aqui E virar à direita Tentar pegar aquele baú Que tá no final ali Desce, desce, desce Ai Um, dois, dois Shoryuk E por que eu não tinha esse baú Ah, eu não tinha o pulo na parede ainda Continuando Tomar cuidado com essas espinhas aqui Eu quero o pulo duplo ainda Eu já falei com você Já, senhora Já É irado peixe Irado peixe Ah, agora a gente consegue passar por aqui Por que eu tô invisível Ah, não tem Com essa roupa não dá pra virar galinha Que triste Deixa eu trocar de roupa então Ai, meu Deus Agora sim É com essas roupas Que Essas roupas que estão aqui no lado direito Só um minuto Lado esquerdo Tá vendo que tem o símbolo do Steam Workshop Ali no canto É porque eu baixei a roupa feita Pelo pessoal que joga, tá ligado É tipo mod Vamos ver se esse aqui tem Esse aqui tem Então tudo bem Esse é o roa mais Mais berés de todos Vamos lá Agora vai Nossa, mano Muitos botões Muitas habilidades Escala a árvore de tule E encontra Caralho, é muito rápido Encontra a entrada do templo da guerra Tá Parece Parece um lugar bem grande Vamos Vamos escalar Ah, uma cabeça ao meca Você precisa voltar Devia poder voltar pra Pebloot, mano Mas não pode Não tem cabeça ao meca Não tem cabeça ao meca A galinha é mais rápida Acho que ali tem morte, né Vamos ver É morte Bicho, agora começa Começa a putaria Ai, meu Deus Nossa, mano Já tá ficando tenso Chora e ok Vou jogar ele nos outros Vira Um, dois, três Roda E tudo No agarrão Suplex Aí sim Muitas porradas Opa Dá pra passar aqui? Opa Vocês já entenderam como que vai funcionar o jogo agora Vai ser só esse inferno É que é muito botão Você tem que segurar o Y Pra não cair da parede Tem que apertar o gatilho Pra trocar os negócios Fica complicado Ah, olha Olha Tem coisa pra cá ou é morte? É as duas coisas Que porquê que ele não deixou eu aqui? Tá, deixa pra lá Eu falei que não ia fazer os bônus Um, dois Opa Por que não agarrou? Todos os bichos morrem com o agarrão É bom saber isso Vixe Ah, eu sou tipo a cabra, mano Opa Eles vão muito alto, mano Não tem como eu pegar Tem que pular na parede E daí eles voam pro outro lado Que da hora a vida Mano, esse é o pior inimigo do jogo Até agora A única coisa que eu não gostei Por enquanto Desse jogo É isso Que bosta, cara Tô puto agora Shoryoken Tem que matar num combo só Senão você tá fudido, mano Aí, agora foi Deixa eu ver Deixa eu ver Shoryoken Um, dois, três Cabeçada Tá Shoryoken Um, dois, três Cabeçada E ele morre Tranquilo Eu tenho que aprender Tipo, quais são os melhores combos Pra cada Pra cada inimigo Nossa, cara Meu Deus Minha cabeça já tá Tá doendo De... Eu não entendo O que eu tô fazendo Mas Tá Agora morreu Agora a gente ataca Esse É muito diferente, mano Eu não lembro de algum jogo Que tenha esses esquemas Bom No próximo episódio De Guacamille A gente vai continuar Escalando a árvore E vamos chegar ao topo Do céu Até mais Tchau Tchau